Deste sábado, onze da manhã, no Trocando em Mildos, Contraponto, um tema, nascimento de uma vacina, um imunizante contra a covid e outro contra a dependência de cocaína e crack. Dois pontos de vista do professor Elton Santiago, professor associado no departamento de bioquímica e imunologia da UFBG. Eu expliquei sobre o andamento do fase um, né, onde nós testamos segurança da vacina e ela se mostrou uma vacina segura, uma vacina imunogênica, né, ela induz uma resposta imunológica e nós vamos agora, em breve, começar o fase dois. E do professor associado no departamento de saúde mental da faculdade de medicina da UFBG, Frederico Garcia. Nosso grupo de pesquisa trabalha nessa pesquisa, nesse projeto desde 2015, onde, né, conseguimos fazer a síntese de uma nova molécula. Essa molécula se mostrou capaz de produzir anticorpos de cocaína, esses anticorpos são capazes de bloquear a passagem da cocaína pela, para a barreira matocefálica e com isso, né, a gente acredita que a gente traga um benefício para aquelas pessoas que estão se tratando dessa dependência. Sábado, 11 da manhã, contraponto dentro do trocando em miúdos. Essa vacina é muito importante para o Brasil porque ela está ensinando o Brasil a trilhar esse caminho de inovação. Então, é sobre esse tema e outros temas que nós vamos tratar, né, no programa do Márcio Alvarenga. Contraponto, você ser nosso convidado.